Então, bois, desliguem a merda dos telemóveis, bois, o Balas vai começar! Andalados, fecha-te com essa merda, pá! Sabes o que é que és, não sabes? Sabes... Não sabes? Sabes... És um... lindo! Olá, oh macaco de torronhas! A tua mãe não te mandou ir à mercearia? Mandou. A tua alpa, siga! Por isso, já sabes, se te apanhas outra vez a roubar... Mas é o quê? Mas é o quê? Repete! Eu não volto a roubar Olio Johnson! Eu não, eu não, eu não! Errado! Do início! Dois vezes uma, três! Três vezes dois, seis! Três vezes três, nove! Três vezes quatro, três vezes quatro, três vezes quatro, três vezes quatro, três vezes quatro... Doze! É doze! Então, estás onde está a mensagem? É bom, não é? É bom! É bom? É bom, mãe! É bom! Estava a ver que não era! Estou aqui a meia hora a julgar teu lombo! O que eu não chamo? Alfonso, estou atrasado! Estou aqui! Que está? Mestre Punha! Voltado ao teu pai! Estás a ver esta mão? Estás? Tenham a ver minha filha a fechar-se. E a render-se é fechar-se. Eu vou arrepentar tu focinho! Senhoras e senhores, o grande desafio está a chegar! Vai ser aqui e agora que tudo vai ser decidido! Hoje vamos ter a decisão, a grande final! 4 finalistas, mas apenas 1 campeão! E é hoje, aqui, que vamos saber que é o nosso novo campeão! O primeiro candidato desta noite! Toda a gente o conhece como o Boca Doce! Aqui está ele, é o pequenininho Colatra! 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 Se ele fosse o mais baixo, ele era a mão! Mas a sua piroca é um verdadeiro canhão! Reto! 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 Pois é, meus amigos, ele não toca a ganhola, ele espanca a piroca! E agora, preparem-se para o Donno! E agora, preparem-se para receber o campeão do ano passado, a mão mais rápida do oeste, o xerife da gaiola, Vino! Tiro! Tiro, 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 tiro! Atenção! Pred! Boa noite! 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 Boa noite, Boa noite! 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 Boa! Boa noite! Boa noite! Boa! Boa noite! 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 Boa! Boa noite! 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 Boa noite!